Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o Luigi. Sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal, Curiosada do YouTube. Hoje eu estava procurando alguma coisa aqui para gravar algo do tipo e achei um código bem importante, né? Que os hackers conseguiram decifrar, que é o código do Bahama West Mamas, ok? Algumas informações aqui é que só foi achado no PC, ok? Que é muito mais fácil achar os códigos, decifrar os códigos no PC, mas não quer dizer que o código não está dentro dos consoles. Então, o que você está falando? O jogo está lá, sim, mas que nem o cassino. O Bahama West Mamas foi ativado pelo código. Só falta a Rockstar mandar, né? Como posso falar assim? Uma atualização futura para conseguir abrir a porta, para conseguir a gente interagir junto com aquilo. Sendo que aquilo já está modelado, já está pronto, tendo que vários youtubers postaram até maneiras de entrar dentro do negócio, mexer lá dentro e etc, ok? Uma coisa também que eu digo é que... Não... é tipo assim... Ah, Luigi, você está falando que vai vir na próxima atualização? Não, não estou falando que vai vir na próxima atualização. E sim, que o código foi ativado. Então, qualquer coisa, coloque aqui na descrição, qualquer dúvida, etc. Eu vou colocar o link na descrição também da fonte, ok? Para caso você queira falar alguma coisa, etc. Então, vamos comentar sobre isso. Todo mundo sabe que no GTA 4, né? O GTA 4... é... Steam ou Bahama West Mamas. Eu não sei se era na DLC do... Acho que foi no Tebeled, né? Que ela é destacada, mas enfim... Aparece no jogo. E várias coisas intercalam o GTA 4 com o GTA 5. Várias coisas se juntam, né? Tipo, personagens que tem vez que aparece aqui, aparece ali no GTA 4, aparece no GTA 5. E... Bahama West Mamas é uma coisa que está ali, só que é sem lógica eles não usarem. Que vai sair um dia, a gente não tem dúvida, porque é uma coisa muito bem modelada e meio ridícula não usarem. Mas quando, né? Digamos que esses códigos que estão sendo decifrados e sendo ativos dentro do game, pode vir a qualquer hora, em qualquer atualização futura, ok? No último hotfix, no qual eles conseguiram ver esses códigos, eu vou colocar o hotfix na tela nesse momento. É um hotfix que simplesmente ativou alguns códigos e conseguiu que essas pessoas conseguirem decifrar os códigos em si. E um deles é o do Bahamas West Mamas. O outro é de atualização de correção disso e aquilo. E não vou falar sobre isso, mas o mais interessante é o que eu estou retratando nesse vídeo, ok? Então, é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou da edição, do meio de falar assim, da notícia em si, deixa um like, isso ajuda muito na divulgação. Tem uma galera percebendo que eu não estou tendo muito vídeo, é que eu estou bastante ocupado. Tenho também que editar os vídeos do Google, já tive pior, coisas da minha network, enfim. Estou tentando deixar um vídeo de assim, de anão, para tentar não me deixar louco, digamos assim, com o YouTube. Comenta aí o que você achou, compartilha com aquele amigo que gosta do jogo junto com vocês, se inscreva no canal, clica no botão de vermelho aqui embaixo, isso ajuda muito. Também tem minha fanpage, facebook.com.br gamerluid, no qual eu estou postando todos os glitches de GTA lá, ok? Então, dá uma força, beleza? Então é isso, fui, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho